Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes o vídeo de hoje tem um tópico bem interessante, pois muitos frequentemente me perguntam como eu posso começar o meu estoque de componentes eletrônicos para fazer vários projetos sem investir muito. O intuito desse vídeo é esse, te ajudar a dar aquele passo inicial nos componentes que você precisa ter aí no seu laboratório inicialmente no estoque para começar a desenvolver projetos eu fiz uma seleção bem sucinta de componentes, são poucos componentes mesmo, eu já trago algumas dicas para você no decorrer e eu não vou deixar a lista para download, pois eu quero que você faça o exercício de ir anotando, então vá assistindo o vídeo e vá tomando nota dos componentes, isso é um exercício bom para memorização também para você se acostumar com a nomenclatura dos componentes com os nomes, com as funções combinado? Então eu deixo essa dica para você vá assistindo o vídeo, pause ele, anote o componente continue, depois pause, anote o próximo e por aí vai outra pergunta que eu recebo frequentemente é como o iniciante em eletrônica vai ser apto a desenvolver projetos? é mais difícil de responder essa pergunta uma vez que você precisa ter um certo tempo de experiência com eletrônica para começar a desenvolver projetos por conta própria, conseguir construir topologias e tudo mais para te ajudar nesse quesito eu vou trazer essa dica extra no vídeo de hoje que é o livro eletrônica volume 1 do Malvino esse livro aqui é um livro fundamental de eletrônica e você que não tem conhecimento algum na disciplina já pode começar a ler este livro sim, ele é bem interessante pois ele começa bem do básico e vai estudando os dispositivos e tem diversos tópicos de análise de defeitos onde você cria um raciocínio lógico para entender topologias, entender funcionamento de circuitos de eletrônica então o livro padrão que eu sempre recomendo para você começar os estudos na eletrônica é o volume 1, eletrônica do Malvino e é claro, eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser comprar ele, está logo aqui embaixo já adquira para começar os estudos este vídeo aqui é um oferecimento da nossa loja online wrkits.com.br link na descrição, confira os nossos produtos kits de desenvolvimento, apostilas, ebooks, tutoriais, softwares e muito mais wrkits.com.br na descrição, deixe os cursos Hotmart também para você investir em mais conhecimento fica como dica preços excelentes e muito conteúdo show de bola para você aprender bastante sobre esse universo da eletrônica agora, vamos para a lista de componentes pegue aí papel e caneta e comece a anotar segura aí a primeira coisa que é importante deixar bem claro aqui é que vão faltar muitos componentes nessa lista naturalmente porque eu selecionei alguns componentes essenciais para a galera que está começando tem zero componentes em casa e quer começar a montar alguma coisa já baseando-se em aulas nossas, baseando-se em outros vídeos, artigos que encontra ou mesmo os livros que estão estudando então eu selecionei os componentes mais essenciais que eu considero para a galera começar a montar algumas coisas interessantes mas é sempre válido dizer que você pode ter aí milhões e milhões de componentes e ainda vai ter alguma coisa que esteja faltando no seu estoque isso é maravilhoso da eletrônica, são muitas e muitas opções então eu quero aqui trazer alguns dos componentes que eu considero essenciais beleza? combinado? e nesta mesma playlist em vídeos mais antigos você encontra algumas listas maiores de componentes caso você tenha interesse então é só pesquisar aí WRKids, eletrônica iniciantes, dicas de componentes vai encontrar aí listas mais completas mas você não tem nenhum componente, quer começar com o mínimo investimento acompanhe agora e comece a tomar nota o primeiro componente que eu tenho aqui, eu vou seguindo aqui uma ordem alfabética mesmo é o diodo retificador é esta imagem dele aqui e o modelo dele é 1N4007 anotou aí? 1N, N de navio, 4007 esse diodo serve para diversas aplicações você pode utilizar como diodo de roda livre para relés, por exemplo você pode utilizar para retificação em fontes de alimentação proteção na entrada de circuitos e muitas outras aplicações recomendo então o diodo 1N4007 outro diodo que é importante que você tenha aí é o diodo de sinal e eu recomendo o 1N4148 1N, N de navio de novo, 4148 então esse diodo é bastante útil recomendo para você sempre que você precisa gerar algum sentido único de corrente no circuito precisa gerar pequenas referências de tensão precisa de um chaveamento relativamente rápido com esse diodo você utiliza o 1N4148 e qual a quantidade comprar? bom, o diodo 1N4007 1N4148 deve estar aí na faixa de 5 a 10 centavos a unidade algumas lojas reduzem o preço quanto maior a quantidade você adquirir mas para começar você pode comprar uns 20 diodos de retificação aqui 1N4007 e uns 20 1N4148 já está bom para o início um circuito integrado que não pode faltar no seu estoque é o 555 já demonstramos em muitos vídeos aqui no canal que ele tem N aplicações e não se esgotam pois você pode fazer muitas coisas com ele desde temporização utilizar como oscilador pisca LEDs sensores conversão analógica digital conversão elementar analógica digital entre muitas outras coisas então o 555 é realmente muito importante que você tenha aí acredito que ele esteja na faixa de preço entre 50 centavos e 1 real mais ou menos atualmente então você pode adquirir aí uns 10 para o seu estoque inicial o outro que não pode faltar é o 741 741 é um amplificador operacional então você pode utilizar para casamento de impedância você pode utilizar para dar um ganho de tensão topologia não inversora topologia inversora você pode utilizar para construir filtros ativos também já demonstramos diversas aplicações osciladores também enfim 741 também deve ser na faixa de 50 centavos a 1 real, 1 real e pouco você pode adquirir uns 10 para começar e lembrando que você tem aqui micro A741 LM741 outras iniciais é o mesmo 741 isso aqui é a referência do fabricante assim como para o 555 você tem o LM555 você tem o NE555 mas é o mesmo componente outro componente muito bacana que eu recomendo é o 4093 circuito integrado CMOS e contém 4 portas NAND Schmidt Trigger no seu encapsulamento então portas NAND já são portas lógicas universais a partir delas você faz as outras lógicas você pode construir uma porta NOR uma porta NAND uma porta OR uma XOR uma XNOR uma NOT tudo com portas NAND e ainda a característica Schmidt Trigger que restaura sinais analógicos para os meios digitais incrivelmente útil você utiliza para osciladores para buffers para circuitos combinacionais em geral 4093 eu recomendo você comprar já uns 20 para o seu estoque faixa de preço também deve ser coisa de centavos até R$ 1,00 R$ 1,00 e pouco talvez R$ 2,00 esse cara aqui próximo item da lista um transistor bipolar de junção BC547 esse transistor aqui é um transistor conhecido como uso geral você pode utilizar ele como driver para acionar motores relés a partir de circuitos mais discretos que forneçam menos corrente e você pode utilizá-lo também para o desenvolvimento de circuitos amplificadores então você configura ele em corte e saturação para trabalhar como chave e configura ele na região ativa para trabalhar como amplificador então BC547 é fundamental você ter aí no seu estoque a quantidade dele pode ser aí também uns 10 ou 20 componentes capacitor o capacitor eletrolítico é importante você pode desenvolver filtros com ele você pode utilizar na na fonte de alimentação certo após a ponte retificadora com diodos você tem um filtro com capacitor eletrolítico você pode pegar valores diversos mas se você escolher um único valor para começar você pode pegar aí um de 100 microfarad 100 microfarad com uma tensão de trabalho de 25 volts aí você tem uma versatilidade boa com este capacitor então anote aí você pode comprar uns 10 ele deve estar na faixa de algumas centenas de centavos aí 30 40 centavos se não me engano estou dando assim uma margem de preço certo galera varia de região para região varia da loja que você for adquirir este aqui é um capacitor de poliéster este é importante que você tem aí compre uns 20 no valor de 100 nanofarad ou até 30 de repente que é para utilizar como capacitor de desacoplamento muito útil para resolver problema de ruído no circuito para utilizar como fontes de ação rápida para os circuitos integrados sempre utiliza-se capacitores de desacoplamento entre os terminais de alimentação ainda que você pode utilizar para desenvolver filtros passivos ou outras aplicações até mesmo no acoplamento entre estágios de amplificadores então o valor de 100 nanofarad compre aí 20 ou 30 e também pegue o valor de 10 nano pegue de 10 nano e de 100 nano capacitor de poliéster e você vai utilizar bastante botão sempre é interessante esse botão específico se chama chave tátil e você pode comprar aí uns 20 também para utilização em projetos em que utilizem entradas digitais para trabalhar com teclados é interessante ter este botão LEDs eu recomendo LEDs difusos que tem aí uma tensão de trabalho próxima de 2 volts e eu gosto de trabalhar com LEDs 3 milímetros mas você pode comprar os de 5 milímetros a faixa de preço deve ser semelhante aí entre 10 e 30 centavos eu acredito então sugiro comprar cores diversas mas se você quer só começar aí pode começar com verde e vermelho então compre uns 20 LEDs verdes e uns 20 LEDs vermelhos esse cara aqui é o 7805 então é um circuito integrado para regular tensão então se você tem uma tensão mais alta de 9 volts e quer gerar uma tensão de 5 volts você utiliza esse circuito integrado aqui em conjunto com capacitores de 100 nano você já tem uma fonte de 5 volts até 1 ampere devidamente regulada e estável para os seus projetos esse cara aqui deve estar entre 1 e 2 reais eu acho e você pode comprar uns 10 a 20 unidades agora entramos nos resistores eu recomendo trabalhar com resistores de 1 quarto de watt certo 1 quarto de watt que são esse tamanho que você vê esse aqui é um resistor de 1k você vai precisar muito destes resistores então 1000 ohms ou 1k que é o marrom preto vermelho compre uns 20 pelo menos esse aqui é 2k 2 ou vermelho 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 também 1 quarto de watt também uns 20 resistor de 4,7 k amarelo lilás vermelho também 1 quarto de watt resistor de 10k esse eu já recomendo comprar uns 50 praticamente todos os projetos precisam destes resistores de 10k que é o marrom preto laranja também 1 quarto de watt esse aqui é um resistor de 100k marrom preto amarelo compre uns 10 a 20 resistor de 100 ohms marrom preto marrom uma resistência um pouco mais baixa também compre uns 10 a 20 220 ohms bem útil para limitação de corrente de leds a 5 volts então também compra aí uns 30 desse cara aqui 330 ohms é outra opção laranja laranja marrom e é isso que eu tenho de lista então perceba que resistores eu citei alguns bem úteis aqui para você os que eu considero que aparecem mais nos projetos aí mas se você tiver mais condições pode variar nas quantidades aí pegar outros valores 1K5 150 ohms 2K 3K 9K1 560 ohms toda a série conhecida como E12 é recomendável você ter mas se você está começando estes valores vão te atender muito bem de início e eu lembro você que você pode fazer associação de resistores vamos supor que você precisa de um resistor de 11K para um projeto você pode utilizar 1K com 10K precisa de um resistor de 5K para um projeto você pode colocar 2 de 10K em paralelo então fazer associação de resistores para obter uma outra resistência também é uma prática muito utilizada na eletrônica essas são as dicas se você tem outras dicas pode comentar aqui embaixo mas como eu falei essa lista com certeza é uma lista inicial bem introdutória para quem tem componentes nenhum componente melhor dizendo do seu estoque quer iniciar quer dar um start sem investir muito estas são as minhas dicas para você comente bastante aqui embaixo espero que tenha gostado esse foi mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes like no vídeo se inscreva aqui no canal passe a dica para o seu amigo que quer aprender eletrônica peça para ele se inscrever aqui compartilhe nos grupos de facebook whatsapp também para nos ajudar peça para todo mundo se inscrever isso é engenharia uso intencional da ciência você pode me seguir no instagram twitter fanpage no facebook nosso canal no telegram todos os links também na descrição obrigado por assistir um abração e até o próximo vídeo